Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente veio na Multi Artes Isso mesmo pessoal, uma loja aqui de canoas Que a gente compra um monte de coisa Tem muita coisa legal, barata e de qualidade Nós vamos fazer um tour aqui pela loja E ainda vamos montar uma decoração para vocês verem E se você quer ver esse vídeo já deixa o like e roda a vinheta E pessoal, aqui na Multi Artes tem diversos temas de displays e peças de MDF Vou mostrar para vocês algumas E eu adorei esse aqui de pipoca do circo Olha que bonitinha R$39,90 E aí tem de diversas cores Olha esse de tickets Da bilheteria do circo Que gracinha E aqui temos diversas mandalas de vários temas Aqui do circo que é meu preferido Aqui em cima Aqui da Festa Neon De jogos, de joguinho do Free Fire Da United E aqui de música, olha que lindo Pessoal, e outro tema que está super em alta é Chá Revelação E aqui tem diversas peças Que esse é um tema que é difícil de achar displays Que sejam bonitos Olha só que lindo esses displays As bonequinhas R$23,90 Aqui tem um menino Olha que gracinha Essas peças são ótimas Porque duram muito tempo, né pessoal Não é adesivada Olha que linda Olha essa aqui De bebê De baby R$24,90 Ah, essa aqui é escrita chá de bebê R$24,90 Olha que linda E olha pessoal Que lindo que esse aparador desmontável É o meu preferido Porque é super leve para o Pegmont E também para os clientes Que vão levar a decoração no carro Olha só que lindo É bem fácil Só tira a tampinha E ele não tem que desmontar nada É só fechar Olha como fica pequenininho Só isso Fica só nessas duas partes Para vocês carregarem Enviarem para os clientes Custa R$99 Ele já vem pintado E tem diversas cores É um investimento maravilhoso Para o Pegmont E para as suas decorações Pessoal E outra mesa Incrível desmontável Essa aqui Custa R$229 E ela é inteiramente desmontável Só tira o tampo Aqui de MDF Deixa eu colocar aqui do lado E dobra essa parte É com dobradiças Olha Vou virar aqui para vocês verem É com dobradiça E é só fechar aqui Olha que incrível Essa mesa pessoal É muito fácil carregar E é muito prático E para você Que está assistindo esse vídeo E está pensando Ah que pena que eu não sou Lá de Porto Alegre De Canoas e região Pessoal A Multi Artes envia Para o Brasil inteiro E eles estão iniciando A enviar até para o exterior Então com certeza Você que está assistindo Esse vídeo Pode adquirir as peças Da Multi Artes Por esse ótimo valor Entre em contato com eles Pelo Whatsapp 51984820218 Ou então pelo Instagram Que é o Arroba Multi Artes Canoas Eu vou deixar Aqui na descrição do vídeo O Whatsapp E o arroba deles no Instagram Para vocês entrarem em contato E adquirirem suas peças Então vamos seguir Com o tour na loja Olha aqui pessoal Eles também tem Esses criadinhos mudos Todos eles desmontáveis Com 3 gavetas Esses de 3 gavetas Estão 99 Qualquer uma das cores E eles tem Menorzinhos Assim ó Por 89 Olha que amor E eles também são Todos desmontáveis Que nem os outros Tira a tampa E dobra Muito legal E pessoal Eu estou simplesmente Apaixonada Nesses displays De frutinha Olha só Eles tem Umas carinhas felizes E são 26,90 Cada um E é um tema Que está super alto Agora para o verão Frutinha Piquenique E é super bonito Com esse tema Mais tropical Aqui tem outras Olha E para quem gosta De cômodos Maiores Mas muitas vezes Não tem como carregar Essa aqui ó Por ser dobrável Cabe dentro de um carro Olha o tamanho dela São bem grandonas Olha em relação Aos menorzinhos E elas estão saindo Por 249 Tem muita coisa Barata e legal E aí dona Bia O que que tu vai mostrar Para nós agora E eu vou mostrar Essas bandejas coloridas Que são peças coringas E maravilhosas Para as decorações Que são super baratas Pessoal 21,98 a bandejinha Olha que graça A gente as vezes Compra para pintar E não vale a pena 21,90 Vale muito mais a pena Comprar prontinho Olha Que é perfeita E tem muitas cores Né? Muitas cores Olha Uma mais linda Que a outra Muitas cores Muitas cores Muitas cores Muitas cores Então pessoal Então pessoal A gente montou aqui Esse cenário Com os painéis Desconstruídos Aqui atrás Colocamos aqui A mesa ripada 3 em 1 Mas a gente fez tudo isso Para mostrar para vocês Esse novo lançamento Da Multiarts Que é o kit Pop It Olha que lindo Pessoal Essas peças aqui Eles tem Nesse tom mais candy Que eu estou mostrando Aqui para vocês Ele é todo em 3D Então como vocês Podem ver aqui Ele tem relevo Não é adesivado São muito lindos Com certeza É um tema Que está bombando Vale muito a pena investir E todas essas peças Do Pop It Estão saindo por apenas R$39,90 Cada uma Com um ótimo acabamento Com certeza Vai ser um upgrade Nas suas decorações E olhem também pessoal As peças do Pop It Tradicional Que lindas que ficaram 3, 2, 1 Olha aqui pessoal Que lindas essas peças Eu adorei esse dinossaurinho Aqui Todas elas com relevo Em 3D Ficaram show de bola Olha mais de pertinho Que lindas E olha aqui pessoal Mais uma novidade No kit Pop It Aqui da Multiarts Olha que lindo pessoal Esse painel aqui De 80 centímetros Com espaço para colocar Os balões Olha que Pop It lindo O mais legal de tudo pessoal Você pode fazer em outras formas Como por exemplo Coração Cestavado Diversos outros formatos De Pop It Eles também fazem Está saindo por 119 Cada um desses De 80 centímetros De altura E para colocar os balões Aqui é muito fácil A gente já colocou alguns Mas eu vou mostrar Para vocês aqui Quando você for colocar Enche o balãozinho Ok Depois de encher Antes de dar o nó Pessoal Você vem aqui Vai soltando o ar E vai medindo Até você ver Que ele encaixou Ele tem que entrar Bem justinho Quando você ver Que ele entrou Bem justinho Dá um nó E coloca ele Muito simples Muito fácil Vou fazer mais um Aqui pessoal Enchi Agora eu vou soltando o ar Quando você ver Que ele encaixou Que ele entrou Justinho Você tira E dá um nó É importante Ele entrar Justinho Para não acontecer De depois Ficar caindo Então ele tem que Entrar com uma certa Pressão Para ficar todos Encaixadinhos Vê se não é Uma linda novidade Para sua decoração Nós já garantimos O nosso Então para vocês Que querem também Garantir suas peças Qualquer uma Que a gente mostrou Aqui no vídeo Não se esqueçam Chamem eles já No WhatsApp 519-8482-0218 Ou também Pelo Instagram Vocês podem chamar eles No Arroba Multiartes Canoas A gente vai deixar Aqui na descrição Do vídeo Para vocês também Arrasarem Nas suas decorações Com essas lindas compras Tá bom pessoal? Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Aqui na Multiartes Não se esqueçam De deixar o like Além disso Comente aqui Qual peça Você mais gostou E se você ainda Não é inscrito Se inscreva em nosso canal Nos ajude a chegar A nossa meta De 200 mil inscritos Até a próxima Uma boa semana Fiquem com Deus Tchau